Eu fiquei tão empolgado com a jaca que resolvi fazer um outro vídeo novamente Pessoal, essa daqui é a jaca vinagre Segundo o proprietário aqui do sítio, ele disse que esse pé aqui O pai dele que já tinha seus 70, 80 anos, esse aqui já existia Então eu estou deduzindo que ela tinha mais ou menos no mínimo uns 100 a 120 anos E através do primo dele que comentou sobre essa jaca vinagre Eu vim aqui conhecer ela Eu vou abrir um pouquinho aqui para você dar uma observada como ela é Ela tem uma coloração bem avermelhada Aproxima aí Eu já vou fazer propaganda Se você quiser o carocinho dela, você pode estar entrando em contato comigo aqui Que eu vou lhe passar as instruções de como você pode estar adquirindo também essa semente Você só vai ter a despesa do transporte Ela vai sair praticamente de graça para você Agora eu gostaria que tu, Preta, mostrar sair novamente esse pé Veja que maravilha Está aqui na registrado no sítio aqui em Camaragíbe, em Pernambuco É um pouco da maravilha que temos aqui no Nordeste Ele chega a produzir mais ou menos quantas jacas por ano, seu freio? Na faixa do 1 e 100 jacas 1 e 100 jacas É Pronto, se você quiser uma jaca dessa no seu site É só entrar em contato comigo aí E pode deixar o seu e-mail aqui embaixo Na descrição não No comentário, tá bom? Até o próximo vídeo então Bye